O mundo atual, com seu ritmo frenético de vida, com mais acesso a informações e com as novas tendências, parece ter deixado de lado a contrição e considera que o pecado e o inferno estão fora de moda. Mas isso não é verdade. O pecado é algo sério, o inferno existe. E São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Que não te enganem. No entanto, há esperança, pois pela graça de Deus podemos lutar contra nossos pecados e encontrar a salvação em Jesus Cristo. Mas primeiro, irmãos, necessitamos reconhecer nossos pecados e que necessitamos ser salvos. Uma vez que temos uma vida nova em Cristo, a vida cristã começa e somos chamados a cooperar com a graça de Deus para crescer em santidade. Por isso apresentamos uma lista de sete pecados que o mundo atual considera normais, mas que devemos levá-los a sério, pois eles podem nos levar direto para o inferno. Primeiro, a mentira. Não é incomum escutar que uma mentirinha não faz mal, que pode inclusive ser boa, porque facilita algumas coisas, evita situações desagradáveis, faz com que a vida possa continuar sem muitas perturbações, do que pelo contrário, a verdade acarretaria. Mas mentir é mentir e está errado. Mentir é dizer uma falsidade com a intenção de enganar e sempre está errado, porque é uma ofensa contra a verdade que é Cristo. Não esqueçamos que a mentira é a língua nativa do demônio, a quem Jesus chama de o pai da mentira. O livro da sabedoria diverte, a mentira destrói tua alma. Tenhamos cuidado com este pecado. O segundo pecado que nos leva ao inferno é a imoralidade sexual. Somos atacados por todos os lados, principalmente pela mídia, que sempre nos questiona, porque não podemos fazer o que queremos com nossos corpos. Enquanto a pessoa estiver de acordo, vale tudo. Mas não é assim, pecado sempre será pecado. Segundo a Bíblia, imoralidade sexual é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher, dentro do casamento, com amor e respeito. Tudo que desvia desse padrão é imoralidade sexual. Deus nos criou e formou a nossa sexualidade com dignidade, valor e ordem, a qual deve sempre ser respeitada e querida. Agora vamos ao terceiro pecado, que é o roubo. Roubar é pegar algo que não te pertence. Este pecado está tão enraizado na sociedade que o vemos diariamente, e nós cristãos até caímos no erro de dizer, se todos fazem, eu posso também. Não podemos nos acostumar, nem em coisas pequenas. Lembremos-nos das palavras de Jesus, de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a alma. O quarto pecado, alcoolismo. Tudo que atenta contra a vida humana está contra a vontade de Deus. Jesus converteu a água em vinho, e os monges cristãos estavam acostumados a fazer a melhor cerveja do mundo. Mas beber muito até o ponto de embriagar-se e perder o controle é um pecado. O alcoolismo destrói a pessoa radicalmente. Seu cérebro vai sendo cozido pelo álcool, e todo o organismo vai morrendo, especialmente o fígado. Além disso, a família sofre as terríveis consequências de um pai ou de uma mãe embriagados. O casamento perece, morre, os filhos sofrem. A vida não é nossa, é de Deus. Ela está em nós, mas não nos pertence. Somos administradores dela, e teremos de prestar contas ao Senhor. O quinto pecado que nos leva direto ao inferno é a gula. Alguns se referem à gula como o vício esquecido. Obviamente, precisamos comer. Há um tempo para festejar, e a comida pode ser desfrutada maravilhosamente. Mas assim como o álcool, tudo deve ser desfrutado com moderação. A gula é um amor incontrolável pela comida, e não só pode trazer sérias consequências à saúde, como também para a sua alma. É comer além do necessário para se alimentar. A gula gera em nós outros males. Por isso, é um pecado capital que precisa ser combatido. Sexto pecado, a vingança. Vingança nem sempre é sinônimo de justiça. Vingança é da retribuição pelos seus próprios meios, normalmente fora do sistema oficial de justiça. Quem procura vingança, muitas vezes, não quer dar uma punição justa, mas quer causar sofrimento, porque é motivado pelo ódio. Muitos acham que estão fazendo justiça, mas a sua ira foi muito além. E agora por último, o sétimo pecado, assassinato. Só Deus é dono da vida humana. Os homens devem respeitá-la. Matar voluntariamente um ser humano inocente é pecado, quer seja por homicídio, suicídio, eutanásia, violência, guerra injusta ou aborto. O assassinato é uma ofensa contra Deus, porque os seres humanos foram feitos à sua imagem e semelhança. Mas sejamos sinceros, o pecado parece mesmo ser belo, atraente e gostoso, pois se assim não fosse, não haveria tantas pessoas pecando. Só que não podemos nos enganar. Todo pecado cometido, deliberadamente, traz inúmeras consequências desastrosas na vida de quem o comete. Tenhamos cuidado, mas se por acaso tivermos caído em algum desses, não nos condenemos, o Senhor na sua infinita misericórdia nos deu o sacramento da confissão. Vamos divulgar, compartilhar este vídeo para que outras pessoas possam ser edificadas. Salve Maria!